Muito bom dia para você que acompanha o portal ITV CM7, muito prazer. Meu nome é Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista Tássio Pierre. A nossa equipe de reportagem já está nas ruas de Manaus para manter você sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Muito prazer, gente. Meu nome é Denivaldo e a gente já começa o nosso plantão desta sexta-feira falando a respeito de tragédia. Infelizmente, essa tragédia que aconteceu ontem, aconteceu ali num bairro Armando Mendes na zona leste da capital do estado do Amazonas, onde infelizmente um carro desgovernado acabou matando uma pessoa e deixando outras pessoas feridas ali no local. Veja bem, gente. Um carro acabou perdendo o controle, invadindo exatamente um local ali na rua, num bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus, na Travessa OB. Segundo informações de testemunhas, o fato aconteceu ali no Armando Mendes, na ocasião jovem, identificado apenas como Gabriel da Silva, de 21 anos, infelizmente ele acabou vindo a óbito. Uma situação realmente muito desesperadora. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. No momento, também segundo informações preliminares, um carro com vermelha, que estava estacionado em uma ladeira nas proximidades de um bar, se desprendeu do freio e acabou descendo na avenida desgovernado. O carro acabou invadindo um bar e atropelando três pessoas, entre elas Gabriel, que morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo SAMU, atendimento móvel de urgência e encaminhada para o hospital e para o socorro 28 de agosto. É aquela situação. Deixar carro estacionado em ladeira, meu amigo, não vai acontecer outra coisa a não ser uma tragédia. Então é importante o condutor do veículo verificar se, de fato, o veículo tem condições de ficar estacionado em uma ladeira. Na verdade, deixar em uma ladeira já é errado. Então deixe o seu carro no lugar seguro. Nesse caso aí, esse carro acabou, infelizmente, matando uma pessoa ali no Armando Mendes e deixando algumas pessoas feridas que foram levadas para o hospital e para o socorro 28 de agosto. Agora, eu quero falar a respeito de também um homicídio que aconteceu ontem aqui na cidade de Manaus. Um corpo de um homem foi encontrado dentro de um carro, dentro do porta-malas. O que acontece? Ao lado do corpo dele tinha um bilhete. Você que está pelo Instagram, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência. Não esquece, acesse o nosso site cm7brasil.com. Gente, você que permanece aqui com a gente pelo Facebook, deixa eu falar para vocês a respeito dessa situação. Olha só, um carro, um carro que estava ali parado, né? Um carro modelo Fiat Corbacate, né? Corbacate ali, azul. Ele foi encontrado, na verdade, verde, né? Ele foi encontrado exatamente parado ali. Rapidamente, os moradores começaram a desconfiar desse carro, né? E aí, de fato, chamaram a polícia. No momento que abriram a porta-malas, tinha um corpo dentro do porta-malas. Na noite desta quinta-feira, um cenário macabro colocou os moradores do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, exatamente em pânico, né? Com toda a situação onde foi encontrado um corpo dentro do porta-malas, ali abandonado na avenida Flores. Segundo os relatos de testemunhas, o veículo é um Fiat Palio de cor verde com placa JXW2E60. O corpo estava enrolado em uma rede. O que mais intriga as autoridades é um bilhete deixado pelos elementos ali que mataram esse rapaz, indicando que a vítima teria falecido por, supostamente, estar jogando com a polícia. Esse, exatamente, é o bilhete. Dá para mostrar aí? Está aí, ó. Esse aí é o bilhete. Olha só, morri porque sou safado. Jogava com a polícia. Está aí, gente. São criminosos que, além de matar, eles deixam ali bilhetes, né? Bilhetes, como vocês podem acompanhar nas imagens. Esse bilhete foi encontrado ao lado do corpo desse rapaz que estava enrolado em uma rede e foi abandonado ali no bairro Cidade de Deus, na zona norte da capital do estado do Amazonas. Na verdade, o que que acontece? Esses elementos, eles não querem só matar. Eles querem deixar algo que possa, de alguma forma, chamar a atenção das autoridades, né? Eles precisam deixar algo que possa chamar a atenção das autoridades e o bilhete fica bem claro nisso. Olha só, morri porque sou safado e jogava com a polícia, né? A Polícia Civil do estado do Amazonas, através da DHS, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, deverá investigar esse crime com características de acerto de contas. Gente, eu quero desejar para você uma excelente sexta-feira, sextou, graças a Deus. Dá para mostrar aqui, Tasso? Por favor, aqui a Ponta Negra e aí você acompanha ali a ponte. Você que está assistindo a gente em outros países, né? Em outros estados, você tem essa imagem e, de repente, pode matar saudade aí da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Está aqui. Esse é o nosso Rio Negro. Rio Negro, graças a Deus, um local onde que, de fato, muitas pessoas vêm para cá, tomar aquele banho, né? Se divertir. Enfim, esse aqui é o Rio Negro, que fica exatamente aqui na orla da nossa cidade de Manaus, capital do Amazonas, onde essa paisagem bonita que você vê é exatamente aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Eu quero agradecer a todos vocês. A partir de agora, o nosso plantão já começou. É até às 14h30, levando até você muita informação, informação com responsabilidade e em tempo real. As imagens foram de Tasso e Pierre. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. E aí E aí A